Em menos de 24 horas, três pessoas foram assassinadas na capital, entre elas um vendedor de bombons, morto com 12 facadas, depois de sair de um balneário na zona norte de Manaus. O corpo foi encontrado dentro desta casa em construção. Marcilon Gonçalves da Silva seria morador da invasão Cidade das Luzes. A polícia disse que antes de ser morto, o homem foi agredido na cabeça com essa barra de ferro. Nenhum suspeito foi identificado. E na noite de ontem, mais duas mortes violentas foram registradas na capital. No Colônia Terra Nova, zona norte, o vendedor de bombons, Alain Ferreira da Silva, foi assassinado com 12 facadas depois de sair de um balneário. Hoje de manhã, os irmãos do vendedor de bombons estiveram aqui na área onde ocorreu o crime, a procura de imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na investigação. E bem em frente ao local onde aconteceu o crime, há uma câmera de segurança que pode ajudar a polícia a elucidar o caso. Vamos pegar a câmera aí, editar a câmera aí, que nós estamos querendo uma cor para comprovar quem foi esses homens que mataram o meu irmão aí, que nós queremos justiça aí. A vítima era homossexual, mas a polícia ainda apura as causas do assassinato. Já no São José, na Zona Leste, o eletricista Carlyle Paulo da Silva foi executado com 10 tiros de pistola durante uma confraternização na casa da família. Policiais civis da delegacia especializada em homicídios e sequestros suspeitam que o crime tenha relação com o tráfico de drogas na Zona Leste. O ministro das cidades esteve hoje em Manaus. Ele assinou um contrato com a prefeitura para construir 500 moradias no Santa Etelvina, na Zona Norte da cidade. Os recursos são do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. 48 milhões de reais vão ser investidos na construção da primeira etapa do Conjunto Cidadão Manauara II, em uma área do Santa Etelvina. Além disso, o contrato vai possibilitar ajudar quem já tem casa e quer reformar. As famílias vão ter acesso a crédito para custear obras. A prefeitura de Manaus já foi contemplada com 300 unidades do cartão reforma. São 300 famílias que poderão promover a melhoria das suas moradias, a qualificação, seja um reboco, seja uma cobertura, um banheiro, enfim, aliado à fossa séptica. Melhorias para a moradia daqueles que já possuem a sua casa própria. A gente precisa realmente disso, até para ajudar essas famílias a manterem seus imóveis inteiros, porque eu sei que o desejo delas é ter as suas casas organizadas e para isso sonharam tanto e graças a Deus conseguiram o que desejavam, que era a casa própria. Sobre o projeto de novas moradias na capital, a orientação da prefeitura é que os interessados façam cadastro. A previsão é de que as novas moradias sejam entregues ano que vem. As famílias que serão beneficiadas são aquelas consideradas de baixa renda que ganham até três salários mínimos. O prefeito aproveitou a oportunidade para falar de eleição. Ele diz que tem interesse de disputar a presidência, mas tem competido dentro do partido com Geraldo Alck. Eu conheço mais um povo. Ele conhece uma parte de São Paulo e consegue, com a máquina, envolver uma outra parte de São Paulo. Brasil, Nordeste, Norte. Ainda tem pai organizando material escolar. Cadernos, livros, mochilas, quase tudo precisa de identificação, não é mesmo? Essa necessidade fez surgir um mercado lucrativo que tem gerado venda, renda, para muita gente que trabalha com a personalização de produtos. Uma foto, várias curtidas. Dinheiro certo no bolso da dona Tereza. Olha, as encomendas estão bombando. Todos os dias tem gente perguntando o valor, quanto tempo de entrega. As encomendas só aumentam. E o trabalho também. Agora, graças a Deus, esse mês de janeiro não parei e eu acredito que fevereiro também não vou parar. Este janeiro tem sido o melhor de todos para ela. A repercussão foi grande e agora estou ganhando dinheiro com isso, produzindo esses estojos. Cada estojo custa 50 reais. No comércio, um desses pode chegar a quase 100. Foi justamente pensando na economia que a dona Tereza decidiu confeccionar o estojo. A filha dela havia pedido um, mas o preço alto assustou. Foi aí então que uniu o útil ao agradável. Eles são personalizados. Levam as cores da escola e o nome do aluno. Adesivos e desenhos animados. Combinação que tem gerado lucro ao Fábio. Muito por acaso, uma mãe perguntou se eu fazia adesivo para a escola. Eu fiz, ela gostou. Outra mãe viu, gostou também. Aí eu vi, poxa, isso aí, acho que dá para tirar um dinheirinho a mais, né? O telefone não para. Uma hora, tá bom? Beleza, valeu. Encomenda atrás de encomenda. A vida dele é uma correria. Fábio trabalha numa agência de publicidade e, no pouco tempo que resta, faz os serviços extras. Deu uma explosão bacana. E tá dando para tirar um dinheiro legal. Tá dando, tá dando. Ele também divulga tudo na internet. Uma cartela dessa tem 70 adesivos e sai por 20 reais. Fábio e Tereza, profissões diferentes, mas uma coisa em comum. Viram no Volta às Aulas uma chance de aumentar a renda sem sair de casa. Daqui a pouco, o novo técnico do Nacional assume com o desafio de vencer partida pela Copa do Brasil em casa. Voltamos já. Tireza. 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 O que é isso?